E em Rio Verde, moradores e também empresas com dívidas com o município podem aderir ao programa de recuperação de crédito e ficar livre das contas. Os descontos para pagamento podem chegar a 90% e quem tem os detalhes para a gente é o Cássio Ramos. Essa negociação vai até quando, hein, Cássio? Boa tarde. Oi, John, até o dia 15 de dezembro mais sem chances de prorrogação. Excelente dia para você e para quem está devendo para o município de Rio Verde, que vai ter aí essa chance de conseguir desconto de até 90% dos valores das multas e também dos juros desses débitos. Mas quais são essas dívidas? Para os empresários, são as multas aplicadas pelo PROCON. E aí cada um pode ir diretamente na unidade que fica ali na rua Costa Gomes para fazer essa renegociação. E aí os outros débitos incluídos nesse programa de recuperação são o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços, também IPTU, taxa de licença, multas ambientais e também multas aplicadas pelo Código de Posturas. E olha que bacana, dá para parcelar esses débitos, pessoal, em até 36 vezes. Claro, o desconto é um pouco menor, tem juros de 1% ao mês, tem que dar uma entrada de 10% nesse caso e aí as parcelas mínimas ficam no valor de R$ 300. Para participar então dessa renegociação, é só ir na Cefaz, que fica ali bem ao lado da Prefeitura de Rio Verde, na Avenida Presidente Vargas. Os atendimentos são feitos das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. O pessoal pode ligar também de casa pelo telefone 64-3624-2419 ou ainda encaminhar o e-mail para juridicocefaz.rioverde.gov.br. É um jeito aí fácil e prático de ficar livre das contas e começar aí 2024 no azul, né Jonathan? É isso, e tomar cuidado para não se endividar de novo, né Cássio? A gente se vê, até mais.